Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está assistindo o canal RTE, o assunto escolhido para hoje, atendendo a diversos pedidos que a galera está deixando, como melhorar a minha base, fundamentos básicos, recapitulando o assunto que a gente já começou lá no início do canal, vamos enfatizar um pouquinho mais e nos apegar a alguns detalhes bem interessantes. Fundamentos do boxe, como melhorar a sua base. Hoje vamos nos apegar apenas a base, não vou falar sobre guarda, não vou falar sobre golpes, apenas sobre a base. Então, temos aqui a largura dos ombros, que seria basicamente a base ideal, onde temos aqui equilíbrio lateral. Equilíbrio lateral, consigo prender minha cabeça para um lado e para o outro e manter o equilíbrio. Se eu ficar com os pés juntos, eu perco esse ponto e fico com uma base única e acabo não conseguindo ter essa mesma destreza, agilidade. Então, a base aberta de sentido lateral vai me dar essa possibilidade de ter essa movimentação. Porém, eu fico completamente sem estabilidade nenhuma no sentido longitudinal, para frente ou para trás. Sendo eu canhoto, normal, a base normal, lógico, pode variar isso de pessoa a pessoa, você pode ser mais confortável na base de destro. Base de destro, pé esquerdo à frente, pé direito à trás. Base de canhoto, pé direito à frente, pé esquerdo atrás. Então, respeitando aquela base da largura dos ombros, eu vou pegar e jogar meu pé para trás em linha reta. Eu não vou trazê-lo para trás do meu calcanhar. Vou manter essa base lateral, onde eu consigo ainda manter meu peso, onde eu possa balançar para um lado e para o outro e manter a base. Agora eu tenho o quê? Equilíbrio lateral e longitudinal. Eu consigo pender para frente e pender para trás. Obviamente, o ideal é que a cabeça nunca passe da ponta dos pés. E desse ponto, para você voltar, demanda muita energia para você voltar a sua posição. Então, aqui eu vou dividir meu peso entre as duas pernas, mantendo essa base. Um detalhe que é bem interessante é não deixar o pé de trás com o calcanhar no chão. Porque esse calcanhar no chão, quando eu estou com ele aqui dessa forma, ele está de uma forma mais em repouso. Onde eu não estou com a minha musculatura preparada para jogar o movimento rápido. Porém, demanda muito tempo para mim projetar meu corpo para frente, caso isso seja necessário. Então, eu já deixo esse meu calcanhar sempre tensionado, em uma posição que já fica meio, por assim dizer, pré-carregado. Então, eu estou aqui, soltinho. Essa perna de trás fica leve. Ela é que vai me dar toda a projeção para frente, para que eu possa desfilar golpes mais contundentes e mais rápido. Lembrando que a perna de trás vai me projetar para frente e a perna da frente vai me projetar para trás. É um balanço. Essa perna joga para lá. Essa perna manda de volta para cá. Essa perna manda para lá. Essa manda de volta para cá. Então, eu tenho a minha base. Evitando alinhar os pés tanto no sentido longitudinal, como alinhar os pés no sentido lateral. Indiferente de você ser destro ou canhoto. Se eu for canhoto, essa é a minha base. Se eu for destro, essa é a minha base. O que não impede você de variar entre as bases, trabalhando, desde que você tenha muita confiança e certeza do que está fazendo. Eu já vi canhotos que gostam de lutar de destro e destros que gostam de lutar na base de canhoto. Então, é basicamente isso. Daqui você vai ter uma base mais sólida para ter boa movimentação, tanto para frente como para os lados, para poder chutar, manter a sua base. Indiferente de você estar boxeando ou treinando o treino de Muay Thai. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É muito simples. A base é básica. Então, é o básico. Então, eu preciso de tudo. Antes de qualquer coisa, tem uma base bem estabelecida. Vamos brincar aqui, fazer uma analogia com um prédio. Um prédio sub-alto, ele precisa de uma base forte. E aqui é a mesma coisa, indiferente da modalidade que você vai praticar. Então, precisa de uma base firme, estável, onde você possa ter projeção longitudinal, lateral, equilíbrio lateral para você poder usar o balanço do seu corpo para poder definir golpes mais rápidos, sem perder equilíbrio e sem cruzar as pernas. Beleza? Espero que vocês gostam. Façam bom aproveito nesse vídeo. Projeção e até a próxima. Projeção e até a próxima.